Surgiu uma pergunta no canal que eu achei interessante para comentar para todos. Proporção da mistura de areia e terra para fazer o plantio de grama. Então vamos lá, eu tenho um local que eu vou fazer um plantio de grama, um gramado novo, e muitas pessoas colocam terra em cima da terra que já existe no local, ou areia misturada com terra por cima ali do local. Então vão ser duas questões que nós vamos avaliar. Primeiro, gramado para jardim. Isso é extremamente importante, o gramado para jardim, porque como ele não tem tanto pisoteio, diferentemente do gramado esportivo, eu não tenho tanta exigência em termos de recuperação ali daquele gramado. Então, primeira coisa, se eu tenho terra lá no meu jardim, aonde eu quero plantar a grama, não há necessidade de eu comprar terra e pôr terra em cima de terra. É um gasto desnecessário, principalmente tem regiões até que a pessoa manda arrancar a terra do lugar, arranca 20, 30 centímetros de terra, joga fora e compra outra terra, terra vegetal, entre aspas, uma terra marrom escura, que às vezes é tão ruim ou até pior do que a terra que tinha no seu terreno, só que a cor dela agrada um pouco os olhos, e a pessoa gasta arrancando, julgando fora, comprando outra e colocando aquele material para dentro. E se você perguntar quais os benefícios para essa pessoa, que está fazendo benefício técnico, científico, você vai ver que ela não vai ter nenhum argumento científico, nenhum argumento técnico, a não ser, não porque é bom para a planta, porque essa terra é boa, a cor dela é boa, e não tem nada a ver a cor da terra com a qualidade dela. Claro que terras que têm às vezes muito adubo orgânico, ela tem até uma coloração mais escura, mas nem toda terra mais escura tem adubos orgânicos. Então, consequentemente, às vezes aquela terra que você está comprando, que é de uma, como se fosse uma mineração, é pior do que a terra do seu terreno. Então o que eu tenho que pôr? Para um jardim, eu vou usar a própria terra. Eu vou, nós falamos lá, no preparo de terra para plantar grama. Então eu não vou ter necessidade de comprar terra, nem areia, para colocar. Hoje também está muito em moda, não antes de plantar eu ponho areia em toda a minha terra lá. Quantos centímetros de areia você está pondo? Para que você está pondo essa areia por baixo? Essa areia está sendo misturada? Se você for pôr uma grande camada, você forma dois perfis. Um perfil extremamente poroso, vamos supor que você pôr 5 centímetros de areia. É muita coisa. Não vai ficar bom, porque a raiz tem 20 centímetros. Aí ela vai chegar embaixo, vai estar empapado de água naquela argila, depois de 5 centímetros, e a raiz vai ter dificuldade de entrar naquela argila. Então eu tenho que ter um perfil único de 20 centímetros igual. Se eu resolver por algum motivo, vamos supor que eu tenho que encher o nível do meu terreno para chegar no piso lá do meu espaço gourmet ou da minha varanda. Eu não quero que tenha um degrau. Eu quero que chegue no nível, a grama chegue no nível ali daquele piso meu da varanda ou do espaço gourmet que eu tenho lá. Consequentemente, eu teria que encher. A areia poderia ser uma boa opção? Eu acho até melhor com a terra. Mas eu não posso. Ou eu tenho que pôr 20 centímetros de areia, sabendo que a areia é porosa, não retém água, e preparar esse material para que eu não tenha gastos excessivos de irrigação, adubação com frequência, etc. E um grande crescimento do gramado ali. Porque aí essa grama talvez eu vou ter que cortar até uma vez por semana, no verão. Então aí vai ter um custo maior de manutenção. Essa grama entra em jardim, não é um gramado esportivo. Porque gramado esportivo a gente enche 20 centímetros de areia. Ali a areia na granometria certa, põe a dupla orgânica, não pode passar de 3%. Coloca os corretivos, calcário, fosfato, para fornecer base para o sistema reticular desenvolver. E às vezes até em muitos casos colocamos até polímeros ali, para reter a umidade. Então depende de cada situação ali que a gente vai fazer. O que a gente vai procurar ali? Fazer um perfil único e fofar e incorporar esses adubos são importantíssimos. Porque o calcário, por exemplo, ele não movimenta no perfil do solo. Se eu joguei só por cima ali, Ah, Haroldo, mas eu pus uma camada de 3 centímetros de areia e põe? Não precisa. Para que eu vou pôr uma camada de 3 centímetros? Eu já cheguei a pôr quando eu estava plantando, que o solo estava com muita umidade, chovendo para danar. Tinha que entregar o serviço, era serviço de casa cor, serviço de shopping, que tem data para entregar. Se está chovendo, se não está, amanhã de manhã vai inaugurar. Você vira à noite fazendo, mas tem que estar pronto. Amanhã, 8 horas, limpando para 10 horas estar aberto aquele estabelecimento. Então isso são questões ali. Nesse caso, talvez, pelo fato de ter muita lama, eu iria colocar areia numa situação muito específica para facilitar o acerto superficial, que é aquele nivelamento, porque no barro é difícil de eu conseguir nivelar e fazer aquele acerto fino. E a areia eu já conseguiria. Então, nesse caso, eu poderia ter uma situação, colocar ali 2, 3 centímetros de areia para facilitar o meu trabalho. Em outro, que eu não tenho essa data de entregar, eu posso esperar. Ali, hoje choveu, espero amanhã ou depois amanhã, vou lá, acerto o terreno, fofar. Isso eu tenho que fazer. Fofar o terreno para descompactar, para incorporar o calcário, porque senão o calcário fica na superfície. Nós já falamos disso. A gente está firmando conceitos aqui com vocês. Porque se você não incorporar, a água não leva ele para baixo. Então eu tenho que, além de fofar, colocar o calcário, colocar o fosfato e misturar esses adubos para ele ficar nos 20 centímetros onde a raiz da grama vai desenvolver. Então, conclusão. Para jardim, não há necessidade de colocar areia. Não há necessidade de colocar terra sobre terra. Posso colocar até um pouquinho de adubo orgânico, mas para gramado não é necessário. Já para forração, é importantíssimo eu colocar. Para gramado ele forma muita matéria orgânica, raiz morrendo e raiz nascendo, raiz nascendo e morrendo. Então, com o tempo, forma uma matéria orgânica, um perfil com muita matéria orgânica, principalmente advindo de raízes que morreram e que ficaram ali por baixo, que estão em processo de decomposição ali, para formar novos nutrientes ali. Então, dessa forma, eu espero ter ajudado vocês. Essa pergunta desse nosso seguidor no nosso canal, eu achei interessante passar, porque eu vi que muitas vezes fica muita dúvida e as pessoas às vezes põem regras. Eu tenho que pôr sempre areia. Eu tenho que pôr terra com areia antes de plantar o gramado. Então, isso aí, pode esquecer disso. Eu vou trabalhar em gramado de jardim, principalmente com a terra existente lá, melhorar ela, forfar ela, fazer o acerto para fazer o plantinho. Espero ter colaborado aí com mais uma informação para vocês. Você que é profissional, nós estamos aqui para ajudar. Faça suas perguntas que iremos responder aí. Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima.